O Brasil entrou em estado de emergência de saúde pública para o coronavírus. O Brasil está em quarentena. Devido ao surto do coronavírus, Dragão Festa Brasil pode não acontecer, pode não acontecer, pode não acontecer. Disseram que não iria ter DFB, só que o Em Casa virou moda. A moda é minha. É sua. É nossa. Ela está em todos os lugares. Hoje em dia, principalmente em casa.